Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Você pode não ter vivido esse período, eu vivi só um pedacinho o tal período do VHS, que era muito triste quando você tinha lá, sei lá, seu aniversário gravado e alguém resolvia gravar algo por cima e você perdia tudo que tinha feito. Boa tarde, eu... Pois é, daí o casamento virava um jogo da Copa, o aniversário se transformava num véio gravando uma floresta aleatória, uma viagem pra praia, era sempre isso que acontecia, mas pelo menos ninguém encontrava mortes brutais nessas fitas, que é o que acontece na saga VHS. Mais um capítulo com várias histórias das fitas macabras acabam de sair e hoje a gente vai passar pelo enredo desse novo filme, trazendo aqui em detalhes cada um desses curtas e dando a nossa opinião sobre eles. Então apague as luzes do seu quarto e bora para mais um episódio da saga VHS aqui no canal PeeWee. É, e se você não quer aparecer no VHS 2023, acho bom você apertar no like agora mesmo. VHS é uma antologia do terror que reúne vários curtinhas que tratam de paradas muito malucas como vampiros, zumbis, fantasmas, assassinatos, várias coisas. E o primeiro foi lançado lá em 2012 e conquistou alguns fãs do horror, logo na sequência em 2013 tivemos VHS 2 e um aninho depois tivemos VHS Viral. Mas depois disso a franquia deu uma bela dormida, né? Isso porque VHS Viral foi um fracasso retumbante, é com certeza o capítulo mais fraco de toda essa saga e parecia que tudo terminaria ali. Isso até essa franquia retornar com filmes lançados diretamente para o streaming de horror Shudder. Tivemos VHS 94, VHS 99 e ambos episódios foram muito bem recebidos pelos fãs. A partir desse momento ficou clara a estratégia do Shudder, que era lançaremos um VHS por ano. Quando chegar perto do Halloween pode ter certeza que vai ter um novo episódio das fitas macabras. E o episódio lançado em 2023 foi VHS 85. E é justamente sobre ele que a gente vai falar agora. Isso me faz pensar que exatamente nesse momento estão gravando um VHS, sei lá, 82. É verdade, eu diria que até já foi gravado. Lançado em 2023, VHS 85 tem vários diretores e roteiristas diferentes para cada curta. E o primeiro deles é um interlúdio que vai sendo cortado entre os curtas. Então a gente vai deixar para falar deles só no final. Ok. Vamos começar então com No Wake ou Sem Acordar. Curta esse que foi dirigido por Mike P. Nelson de Pânico na Floresta, a fundação. Aqui um grupo de sete jovens está indo acampar e gravar tudinho para a gente ter um filme, obviamente. E eles escolhem um local muito especial para isso, onde são recepcionados com uma placa de não ultrapasse, que eles decidem ultrapassar. E mais do que isso, eles têm uma vontade danada de nadar em um lago, onde também são recepcionados com uma placa que diz proibido nadar. Antes de ele estar na água, o Robin, que é o cara que está filmando tudo, ele percebe que tem um esquilo morto. E ele quer lá mostrar para a crushzinha dele esse esquilo, chama a garota Robin, mostra ali. Só que daí quando ele vai ver de novo, o esquilo já não está mais ali. Sumiu! Mas dane-se, isso não é importante. O importante é curtir, é se divertir. Então eles estão na água, começam a cantar, a dançar e toma, toma, vai, 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 vai. Poxa a Bela estourando no talo. Toma a rebolada e toma, toma, vai, vai, vai. Acontece que no meio dessa diversão, uma caminhonete se aproxima, estaciona à beira do lago e de repente esses jovens começam a ser alvejados por tiros. E assim, um a um deles acaba morrendo dentro da lanche. E essa cena é muito boa, tá? Tem o efeito sonoro dos tiros. Se você assistir esse curta aí usando o fone de ouvido, você vai perceber que realmente foi feito um bom trabalho de som e é bem intenso. Claro que tem aquelas incongruências que vai ter em todo o VHS, que é o seguinte, por que estão gravando? Mas essa altura do campeonato não dá mais para pensar, entendeu? Você tem que aceitar e ponto. Aceita que dói menos. Bom, no entanto, como ela falou, todos morrem. Porém, o que acontece é que depois de um apagão ali na câmera, eles percebem que morreram, mas passam bem. Eles levantam, estão vivos. Tem uma garota com a mandíbula meio quebrada, mas assim, aparentemente, eles estão vivos. Morreu, mas passa bem. Feridos, porém, muito bem. E aí eles saem desse lago, de repente, todos voltando à vida e tudo mais. A caminhonete já não está mais lá. E aí eles vão até dois jovens que decidiram não entrar na água. A irmã do Rob e o namorado dela. E esses dois, sim, estão mortos e não voltam à vida. Os jovens, então, percebem uma pichação com o número 7 no trailer deles. E começam a tentar entender o que aconteceu, por que eles voltaram à vida. E é nesse momento que eles chegam a uma conclusão. Todos que entraram no lago voltaram. De alguma maneira, o contato com aquela água fez com que eles revivessem. É tipo o posto de Lázaro? Eu sei lá, porra. Exatamente. E foi isso que aconteceu com o esquilo do início do filme. Ele morreu, mas de alguma maneira ele voltou à vida. E aí os jovens decidem que eles vão pegar a placa que foi gravada naquelas filmagens e irão atrás daquela caminhonete pra se vingar de quem fez isso com eles. E aí eu curto a corta e a gente vai pro próximo. Esse segmento termina aqui e a gente só vai ver a conclusão mais para frente. Mas uma coisa que a gente pode falar sobre esse aqui em específico é que ele é realmente bem feito, tá ligado? Ele realmente coloca ali as pessoas vivendo a sua vida normalmente. Tá tudo certinho. Parece realmente esses stories que a gente vê das pessoas só que gravadas com essa qualidade de chechelenta de VHS. E aí quando começam os tiros é muito tenso. Esse som, esse design de som é muito bem trabalhado. Esse começo é bem legal, tá? Dá vontade de saber onde vai dar essa parada. Eu acho bem interessante. Gosto muito do início desse VHS aqui. O segundo segmento se chama God of Death ou Deus da Morte. Foi dirigido por Didi Sal Guerreiro de Bingo Hell. E nele a gente vê tipo o Jornal Nacional lá do México. Eles estão cobrindo ali alguns acontecimentos. Tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Até que um grande terremoto atinge a cidade do México. O estúdio vai inteiro abaixo matando todo mundo. A Fátima Bernardes mexicana, todo mundo que tava ali acaba morrendo. Exceto o Luiz, o cameraman. Afinal de contas, alguém tem que gravar o filme pra gente assistir, né? Ele é resgatado e se une aos bombeiros do local pra tentar escapar daquilo ali. E como um bom cameraman, ele registra tudo. Então a gente vai ver eles tentando achar saída desse prédio. Descendo escadas, procurando. TV Global, como chamam lá, né? Eles estão tentando escapar dali. E eles passam. E aí, tem o estúdio do Chavo Delocho. Tá todo mundo ali, entendeu? O RBD e tudo mais. E eles seguem... Avenida Américo. Eu já entendi agora. Isso, Avenida Américo. E eles seguem tentando sair daquele local. E eles começam a descer, descer, descer. E o terremoto não para. Então um bombeiro é atingido. Aí ele fica com ferros aqui. Inclusive tem um momento ali em que eles têm a ótima ideia de pra esse cara não ficar sofrendo. Que uma dessas bombeiras, a Carla, cabe com a vida dele. Então faz ele parar de sofrer batendo nele com o pé de cabra, né? Eu não entendi porque escolheram especificamente ela, entendeu? Tinha várias pessoas ali, mas... Ô Carla, é contigo, tá? Ela devia ser a novata. Aí sobrou pra ela. E esse pessoal vai descendo por ali. Descendo, Luiz firme e forte. Segurando a câmera pra gente ver tudo. Cara, até que ele para pra uma coisa que tu não pode esquecer, tá? Ele precisa peidar. E aí o filme queria fazer uma piadinha com esse peido. Então ele fala assim, ah, tô com a mão cansada. Você tá descansado, meu mano? E daí ele entrega a câmera pra outra pessoa. Ele anda um pouquinho, peida na câmera. E daí ele vai lá e pega a câmera de novo pra poder continuar gravando tudo. Humor e piadas. Bom, fato é que o grupo vai cada vez descendo mais e daqui a pouco eles encontram um lugar muito bizarro. Parece um tipo de templo de adoração a alguma figura misteriosa. Essa figura é o deus da morte azteca Mictlan. Eles analisam aquele local, começam a ver algumas estátuas, alguns desenhos e tudo mais. Até que um dos bombeiros é possuído por esse deus azteca. Corta sua própria barriga, mata uma dessas outras pessoas. E cria uma situação horrorosa pra todo mundo que tá ali. Aí alguns escombros caem na cabeça deles, eles apagam, nesse momento eles acordam. E aí a nossa querida Carla está meio esquisita, mas o cameraman segue gravando tudo. Tem que ter os registros e tal. E daqui a pouco aparece o tal do Mictlan. Uma figura muito grande, poderosa, um monstro praticamente. Tá saindo da jaula o monstro, pô! E na sequência a Carla, possuída, mata o cameraman. E depois se fica ali louvando o Mictlan. E no final aparece a Didi Sal Guerreiro como uma repórter cobrindo tudo isso. Porque ela queria aparecer no curta que ela dirigiu. Aqui mando eu! Assim, é uma ideia interessante porque pega o acontecimento real desse terremoto que teve no México no ano 85. O problema é que esse curta aqui é bem genérico e eu gosto de chamar ele de o Rec do México. Porque é basicamente a mesma coisa, né? Uma equipe de bombeiros, aí depois vem o cameraman, eles começam a passar por um prédio, algumas coisas acontecem e termina em merda. É, mas assim, pra botar ele do lado de Rec é até maldade, né? Porque é muito pior. Eu acho a ideia legal de ter o fato real, sabe? De ter aquele terremoto que matou mais de 5 mil pessoas. Isso tá conectado a um deus azteca. Existe uma coisa interessante, mas pra mim a execução é qualquer coisa. E quanto mais eles descem, mais eu não ligo nada pro que tá acontecendo, assim. Pra mim esse curta é o famoso feijão com arroz. Todo VHS tem esse daqui, que é o que não fede nem cheira. É o feijão com arroz que ficou uns 2 dias na geladeira, né? Ah, eu acho que ele não fede nem cheira. Ele passa, entendeu? Porque o que fede é o que vem agora. O terceiro curta se chama Tecnogod, que é pra ser tipo Tecnogod. Essa ideia da siga, Tecnogod. Cara, isso é muito massa. Que em português é o deus da tecnologia. Esse aqui tem direção de Natasha Kermani, de Luck, uma mulher de sorte. E no enredo a gente vê a Luck, uma mulher de sorte. Ah, Taxi Driver, motorista de táxi. É foda. O pequeno Stuart Little. Ah, o pequeno Stuart Little, cara. Só títulos tops. E aqui a gente conhece a artista Ada Lovelace, que está lá fazendo uma apresentação. Ela chega e fala sobre a tecnologia e tal, e como ela está afetando a vida das pessoas. Ela tá ali com uma roupa que dá a entender que a qualquer momento ela vai ficar pelada. Mas não é o que ela faz, porque ela tá ali pra alertar as pessoas que a tecnologia é um mal. E tem que ser combatido. Ok. Boomer. E ela tá falando, entendeu? Que Deus não existe mais, porque a população substituiu ele pela tecnologia. E ao mesmo tempo ela tá apresentando uma nova tecnologia, veja só. Que é uma espécie de equipamento de realidade virtual, onde tudo que acontece nessa realidade é possível ser sentido e tocado fora dela. Então você coloca o óculos, vai pra um local frio e de repente seu corpo tá morrendo de frio. E não é ela que explica isso, e sim um vídeozinho que ela passa ali num telão. E quem explica essa história toda é ele mesmo, Gary Dorberman, o cachorro roteirista. Fez aqui a participação dele, mostrou os acontecimentos e tal, como é que funciona essa tecnologia. Aí ela explica, fala que é uma merda. E no final das contas ela fala, ó, quer ver que é uma merda? Vou mostrar pra vocês. Ela vai lá e bota o óculos, bota uma roupa que parece que ela vai sodomizar alguém. Mas ela começa a entrar nesse mundo virtual. E a gente vê pelo ponto de vista ali dela, onde é que ela tá. É tipo o tron da vida, tá ligado? Aqueles gráficos meio bizarros. Ela segue andando e tal, até que ela encontra uma figura poderosa. Porque quem procura acha. E essa mulher estava fazendo um ritual de invocação ao tal deus da tecnologia. Era uma apresentação artística misturada com essa palhaçada toda. E de repente o deus da tecnologia realmente aparece. Só que ele não vem como uma figura bondosa. E sim como alguém que quer acabar com a artista. Então ele começa a torturá-la. Começa a jogar ela de um lado pro outro. E as pessoas que estão na plateia conseguem enxergar o que ela tá vendo. E também conseguem ver o corpo dela voando de um lado pro outro. E eles acham que isso faz parte da apresentação. Então todos acham o máximo. Aí, daí, é completamente arregaçada. Fica na merda. Aí o pessoal resolve tirar o capacete dela pra ver como é que ela tá. E ela tá só a caveirinha com os dois olhinhos passando pros lados e tal. Toda derretida. E o público acha demais. Bate palmas. É incrível. Essa é a piada final, né? Eu acho que alguém pode até se divertir com a piada do final aqui. De tudo isso ter valido pela galera que tá assistindo não levar em conta e tal. Mas esse curta pra mim é podre. Ele é esse curta que todo VHS tem, que é uma merda, que tá muito abaixo de todos os outros. É esse daqui, cara. Isso aqui é muito ruim. É um sonífero. Pra mim, são 20 minutos que demoram 2 horas e 15 pra passar. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! É uma bosta. É um lixo. Felizmente, eles foram espertos e seguiram a dica do canal PeeWee de colocar isso aqui nem no início e nem no final. Botaram no meio. Isso aí, bota no meio do sanduíche, que ele acaba se perdendo nos outros, entendeu? Porque é, cara, é muito ruim. E a temática até que é interessante, entendeu? O VHS sempre tenta brincar também com essa parada da evolução tecnológica. Mas isso daqui, cara, nossa, parece um episódio muito ruim de Black Mirror, sabe? Assim, ele tem uma vibe de algo que realmente não deu certo, não choca, não diverte e demora pra passar. O quarto curta, novamente, dirigido por Mike P. Nelson, que tem o nome de Ambrosia, que do grego significa, tipo, o elixir da vida. E no Brasil é uma sobremesa muito gostosa, que é feita com leite e limão e açúcar e tal. Fica muito bom. É, não sei a receita, só sei que é gostoso. A receita pra fazer Ambrosia tá aqui na descrição do vídeo, então, se você quiser fazer. É bem bom. Esse curta aqui começa com a filmagem de um aniversário da jovem Ruth. Esse nome aí deve ter nascido com 80 anos, né? Com tudo respeito às Ruths aí, que assistem o canal PV. Não aguento mais tanto ódio. E nesse evento, toda a família da Ruth tá curtindo, tá se divertindo, a música tá alta, tá uma joação do caramba, até que a mãe dela pede a ela pra que pegue alguma coisa na rua. Então a garota sai de casa e quando ela sai, uma criancinha se aproxima com uma arminha d'água e começa a dar tirinhos d'água nela. E eu, que tenho olhos de guepardo, coração de dragão, olhei aquela pistolinha e falei Ih, essa pistolinha tá vendo o início do filme, hum... Rapaz! E eu, que não tenho olhos de guepardo, olhei pra essa pistolinha e pensei assim Ainda bem que a VHS 85, porque se fosse VHS 2023, proibido. Uma arminha d'água pra uma criança, isso aí é perigoso. Isso incita a violência, assim como o filme de horror e o videogame. O videogame não pode. Essa criança aí, na vida real, cara, daqui a 15 anos ela estaria fazendo um massacre. É melhor correr bem, mais que a minha arma... A Ruth fica extremamente pistola, molhou a garota, o vestido dela e tal. Absurdo, absurdo, absurdo. Puxa a orelha do muñeco, vai falar assim, não, desculpa, desculpa. E ela fala, quem te deu esse negócio aí? E aí o garoto fala, ah, uma pessoa que tava ali no motorhome deu esse presente. E ela segue a vida dela. Ela volta pra dentro de casa, segue sua vida e nesse momento a gente percebe que essa família não é nada normal. Pois começa a verdadeira celebração do que tá acontecendo ali. A Ruth acaba de participar, acaba de viver um ritual familiar, que é justamente o de matar sete pessoas. E aí ela começa a exibir as imagens dos assassinatos que ela cometeu em um certo acampamento, onde ela acabou com a vida de sete jovens. Por isso que naquele acampamento tinha um sete. E por isso que aqui nessa casa tem esse símbolo do sete. É uma seita familiar que tem que matar sete pessoas num ritual de passagem e tal. E aí a gente vê os vídeos deles atirando nas pessoas e tal. E a reação das pessoas falando, haha, esse tiro foi bom, você mandou bem demais. E eu gosto disso, tá? Dessa quebra, que é tipo eles fazendo o react das mortes e se divertindo um monte. Acontece que toda a diversão da família CR7 é interrompida quando a polícia chega no local e se inicia um grande tiroteio. Porque essa família, quando eles veem a polícia, eles não cogitam nada além de meter bala nos policiais. É, inclusive a mãe na casa fala assim, olha, chegou o momento que todos os esperavam. Aí eles começam uma grande guerra dentro daquela casa, tiroteio, gente morrendo, polícia entrando, polícia morrendo, polícia matando. É uma loucura e a Ruth sai correndo, sai correndo. E aí tem um cara que tá gravando todas as coisas, ele é um pouco frouxo, não quer matar ninguém. A Ruth mata ele, ele cai com a câmera posicionada nela, né, pra gente poder ver o que tá acontecendo. Aí ela se encurrola nesse quarto e fica ali atirando em vários policiais. Mas os policiais invadem e acabam atirando nela. Ela leva vários tiros, só que misteriosamente ela não morre. A gente fica assim, como? Como que isso é possível? E aí a Ruth sem entender o que tá acontecendo, mas vendo que vai ser levada pela polícia, ela decide tirar a própria vida. E aí ela volta novamente e é levada pela polícia. E aí a gente entende que a vingança dos jovens não foi matar a Ruth, mas sim fazer com que ela fosse imortalizada, pra que aí sim toda a família dela morresse e ela acabasse atrás das grades por muitos anos. Ou nem tantos anos, porque eu acho que a Ruth deveria ter tipo uns 15 anos. Então ela foi pra um reformatório e depois de dois anos ela ficou livre e aproveitou a vida dela infinitamente. Ou será que não? Esse segmento aqui é um dos melhores e esse lance de uma família que tem uma seita, que cultua a morte e tal, é bem bacana porque eles se amam um monte, eles são uma família comum, só que tem esse gosto peculiar. E o jeito que o filme trata essa situação inusitada é bem interessante, né? Cara, eu adorei a maneira como eles conectaram o curta do início com esse momento aqui, sabe? Porque ele começa e não tem, não tem como você no início dizer que tem alguma relação, não tem relação nenhuma. Você pode pegar talvez a pistolinha e tal, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo que pode haver uma conexão. Mas é uma conexão muito legal que foi feita, parece em dois curtas quase que independentes, né? E é um dos pontos altos do filme, achei bem legal mesmo, gostei desse curta aqui, sabe? Fiquei feliz, fiquei, eu virei um fã e eu fui, olha, eu cheguei até a perder, mas, bom, eu virei um fã e eu fui pro próximo animadíssimo. O quinto segmento é o tal do Dream Kill, ou Morte do Sonho, que foi dirigido pelos Kurt Derrickson, que é o diretor de A Entidade e Doutor Estranho. E o exorcismo de Emily Rose, tem um cara famoso aqui, hein? É, e Telefone Preto. E um Hellraiser, um dos ruins, aqueles bem ruins. Esse curta começa com uma gravação em primeira pessoa feita por uma batata, porque é a pior imagem que você já viu na sua vida. E ela mostra ali, em primeira pessoa, um assassinato acontecendo. A cena corta, então, pra momentos depois, quando o detetive Wayne e o cinegrafista perito Bob chegam ao local. O Bob tá registrando tudo, entendeu? Isso é pra fins da polícia. Hoje em dia, todo policial usa isso. Hoje em dia, 85? Esses caras prefiram o futuro, eles já estavam gravando toda a cena do crime, o Bob tá ali pra isso. E o Wayne, vendo aquela cena toda, ele percebe que ele já viu esse assassinato. Porque ele recebeu uma fita VHS alguns dias atrás, que mostrava justamente o assassino em primeira pessoa, entrando no local e cometendo esses crimes. Isso repete alguns dias depois, o novo assassinato, e novamente o Wayne já tinha recebido uma fita que mostrava aquilo ali. E aí eles começam a pensar que isso não pode ser só uma coincidência, deve ter alguém que tá gravando esses assassinatos e enviando pra polícia. Mas eles pensam, pô, mas não faz sentido pelo tempo, né? Porque essa pessoa aqui, o legista falou que morreu há poucas horas, e eu recebi essa gravação há uma semana. Qual que é a conexão, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Eles rastreiam então o local de onde estão vindo essas fitas, e aí eles chegam no Gunter, um jovem que tava indo botar mais uma fitinha na caixinha de correio, e que por coincidência é o filho do Bob, o cara que tava gravando as coisas ali. Suspeito, otário. É, eles botam o garoto no interrogatório, começam a fazer várias perguntas, o moleque fala que não entende muito bem como isso acontece, que ele tem um sonho, que ele vê essa morte acontecendo, e no dia seguinte, nas fitas ali que ele tem, grava por cima esse acontecimento. Ele não sabe explicar como é que isso tá acontecendo, mas ele percebe que são essas notas reais, então ele começou a enviar para os detetives a fim de prender os responsáveis. Eu queria ajudar! O Wayne não acredita nessa história, ele acha que é mentira, fica meio bravo, só que o Bob, o cinegrafista, que grava tudo, fala pra ele, não, meu filho sempre teve isso, ele sempre sonhava com umas coisas esquisitas e tal, ele meio que previa o futuro. Como? Olha só aí, ó. Meu Deus do céu! Sabendo que o garoto tinha esses sonhos, e que os sonhos iam parar nas fitas VHS de alguma maneira, ele pega aquela fita que o Gunter tava indo colocar, e decide que esse assassinato ele vai impedir antes que aconteça. Então ele vai até esse local juntamente com o Bob, e quando chega lá, ele para tudo e fala assim, Bob, eu investiguei essas situações, e eu percebi que as duas pessoas que já morreram estavam relacionadas a você, porque elas haviam feito denúncias de abuso contra o Bob. E a casa onde eles estão agora é justamente a da advogada que está cuidando desse caso, a advogada que está contra o Bob. E aí o Wayne fala, Bob, na moral, fala comigo aqui, desliga a câmera, vamos falar numa boa e tal, o Bob não desliga a câmera, afinal ele registra tudo. Ele tem que ter filme pra nós, né? O Bob sabe. Aí o Wayne fala, ô Bob, na moral, vamos falar aí, vamos lá, eu já sei o que tá acontecendo, é só se entregar e tal, sou teu amigo e tal, meu filho é amigo teu filho, vamos lá, galerinha, vamos lá. E aí nesse momento, o Bob, entendendo que ia ser pego, acabava dando um tiro no Wayne. O Wayne tinha razão, o Bob é o grande assassino, então ele sai do carro, leva a câmera junto. Claro. É. E vai matar a advogada. Enquanto isso, o jovem Gunter tá lá na delegacia e acaba pegando no sono. E aí ele tem um daqueles sonhos premonitórios e as câmeras ali filmam tudo. E nesse sonho, ele percebe que o seu pai, logo depois de matar essa advogada, vai ir até lá pra tentar tirar a vida dele. E aí o filme começa a utilizar essa parada de ele olhar pra situação e a memória vir, mostrar o que tá acontecendo. Ele começa nessa batalha com o filho, vai tentar matar o filho, mas os policiais aparecem lá, começam a atirar nesse cara. E vou dizer uma coisa, o Bob é brabo, tá? O Bob é o John Wick. E vou dizer uma coisa, nesse momento aqui, o found footage foi pra casa do c******. Porque aqui já começou um monte de ângulo doido assim, que eu não sei, tinha mais gente filmando essa parada. Realmente uma coisa, não dá pra atirar aqui, o Bob é brabo, ele acaba com a vida de todos os policiais, mas ele não previa que no fim das contas o seu próprio filho atiraria nele e acabaria com a sua vida. E acabaria com o Curta também, né? Esse aqui é um dos melhores curtos do VHS 85, porém, ele esquece várias coisas do found footage pra poder fazer um filme mais inventivo. Porque, verdade seja dita, o found footage é muito limitante, né? Quando você coloca essa ideia de que só algumas câmeras podem filmar as coisas, tem que ser câmeras encontradas e tal, ou que tá gravando ali com uma câmera de segurança, acaba não tendo muito recurso pra fazer uma boa história. O Scott Derrickson meio que liga o f*** isso aqui, bota um monte de ângulo que não teria muito sentido. Tem trilha sonora também, o que não faria sentido com o found footage. Então a gente tem aqui uma boa experiência, porém, é meio fora da proposta, né? É, mas é muito bom, né? E eu vou dizer que ele não tinha necessidade de ter feito isso, porque o tiroteio, ele podia ter deixado a camerazinha de segurança filmando e acabou, assim. Não é como se ele tivesse utilizado isso pra criar algo que realmente muda esse curta. Porque a essência dele é toda muito funcional dentro da proposta, entendeu? Então eu acho que ele quis fazer uma parada mais interessante ali. Dá pra gente ver que é um curta do Scott Derrickson. Tem muita cena aqui que lembra bastante aqueles filmes que a gente viu lá em A Entidade, lembra? Aqueles filmes das crianças cometendo crimes e tal. É muito parecido com o que O Assassino faz aqui. É um curta muito legal, muito legal mesmo. E tem uma curiosidade aqui, tá? O Scott Derrickson deu declarações falando que isso daqui se passa no mesmo universo de telefone preto. Porque tem a tecnologia se manifestando, trazendo algumas manifestações inexplicáveis para a humanidade. Sabe o que isso tudo significa? Nada. Pois é. Absolutamente nada. Pra que dar uma declaração dessa que não significa nada? Ah, ele fez o dele, né? Se vendeu. Desnecessário. Entre esses segmentos tem esse outro que a gente comentou no início. Que é o Total Copy ou Copia Total. Dirigido por David Bruckner de Hell Rage de 2022, a gente vê aqui os cientistas fazendo experiências com um cidadão. Ele meio que vira um casulo, depois ele evolui. A gente não entende muito bem qual que é o intuito dessa pesquisa. É, e esse cidadão na verdade é uma criatura que eles chamam ali de Horry, que é algo que foi encontrado numa colina. Eles não sabem muito bem o que que é, então um grupo de cientistas começa a analisar ele e fazer toda essa gravação. Que era, na verdade, um documentário. Então o que a gente tá assistindo não é diretamente as gravações, mas um documentário sobre tudo que foi gravado. É, isso aqui no início, né? Primeiramente é o que a gente vê. Então tem lá narrações falando sobre evolução, que ele faz uma parada ou outra. Aí mostrava que esse Horry assistia ali uma programação na televisão de pessoas dançando e fazendo elevações pélvicas e tal. E mostra que é todo esse segmento de pesquisa tentando entender o que acontece. Mas aqui no final do filme, deixa de ser uma reportagem e vira agora uma gravação dentro do laboratório, que meio que explica finalmente o que é esse bicho. Ah, agora eu entendi! Então essa criatura, ao longo do tempo, passou a ter uma forma mais humanoide. O que ela assistia ali na TV, aquele programa de ginástica, passou a influenciar ela. Os cientistas entravam na sala e ela começou a assumir a forma desses cientistas. E alguns deles passaram a ficar assustados, com medo disso. Então começaram a sair do meio dessa pesquisa. Mas a pessoa que era responsável por tudo, o doutor Spratling ali, ele ficou firme e forte. Ele acreditava que existia algo muito bizarro nessa criatura. Que ideia merda! É, só que Horry acaba saindo do controle. Começa a ter vários tentáculos, atacar as pessoas. Eles tentam parar o bicho. O bicho não para de maneira nenhuma. Ataca um dos zeladores ali do local. E o nosso pequeno cientista só quer saber de ver o circo pegar fogo, né? Deixa a porta aberta, nem fecha. E deixa o bicho escapar. O bicho consegue escapar, mata esse cientista, mais uma outra cientista. E leva essa galera até o quartinho dele, onde ele assistia a televisão. E lá está passando aquele programa de ginástica, fazendo elevação pélvica. E o que ele começa a fazer com os corpos mortos? Ele faz todos eles reproduzirem aquela elevação pélvica. Revelando aqui que o Horry, esse na verdade, era um cara que sonhava em ser personal trainer. Não soube como fazer isso e acabou tendo que apelar aí pro controle mental, né? Você pensa que é Chris Bumster? Seba? E tem um detalhe no final desse curta que eu acho interessante. Porque o Dr. Spratling deixa tudo isso rolar e tal. E quando ele vai escapar, ele conseguiria escapar com vida. Mas a mão dele está com sangue. Aí ele vai no negócio, que é pra ver a digital dele, e ele não consegue. E é por isso que ele acaba morrendo. Essa piadinha eu achei melhor que a do Tecnogod no final, tá? Esse segmento aqui é interessante. Ele utiliza bastante essa estrutura de documentário. Então tem um pouco de trilha sonora. Tem ali entrevistas com cientistas. Uma explicação do que está acontecendo. Essa parada meio de gráficos dos anos 80, que eles utilizam em tela a todo momento. Então é bacana, é legal. O problema é que ele é todo quebrado, né? Ele acontece entre os outros segmentos, então o impacto dele é reduzido. É, e o final dele também é meio óbvio, assim. Eu acho que ele acaba sendo um pouco mais interessante por causa do humor. Mas, sendo sincero, não vale a piada. Só que pra mim ele entra de novo naquele feijão com arroz que não agrega e também não desagrega, entendeu? Não atrapalha, ou não fege ou não encheira. Esse ficou um dia na geladeira só. O outro só fica dois. VHS 85 foi considerado pela crítica e por boa parte dos fãs como o mais consistente da franquia. E é verdade, porque assim, não tem nenhum que é espetacular, na minha opinião, e não tem nenhum que é muito ruim. Quer dizer, tem um que é ruim lá do Tecnogod, mas ele meio que não cai muito nessa constância dos segmentos. Eu acho bem interessante o segmento lá dos caras no acampamento, eu acho que tem um bom trabalho de som. Também depois, quando ele volta lá pra casa da garota, Ruth, eu acho que funciona. Então é um filme que, de forma geral, é mais bem feito do que os outros, né? Eu diria que é um bom acréscimo pra essa saga, entendeu? A gente já sabe meio o que a gente vai receber com o VHS. Nesse caso, me chamou a atenção, assim, que só tem um curta muito ruim, que é o do Tecnogod, porque geralmente esses filmes a gente sempre tem que enfrentar uns dois, assim, que, cara, meu Deus, eles parecem longa metragem de tão demorados que eles são pra acontecer, sabe? Esse aqui só teve um ruim, eu acho que tem dois muito bons, o do Scott Derrickson é muito bom. Ali, os dois segmentos do Mike Pnel são também, eu achei ótimos, entendeu? Muito acima da média do que VHS entrega. Então eu acho que foi um episódio bem legal que a gente teve. Já tá previsto um novo filme pra 2024. Que é qual daí? VHS qual ano? Aí a gente não sabe qual ano vai ser, mas ele vai ser focado em sci-fi. Vai ser coisas assim, entendeu? Mais relacionadas à tecnologia e tal. O que geralmente costuma dar merda em VHS. Os melhores episódios não tem nada de sci-fi. É o episódio lá do VHS 2, que envolve o pessoal com aquele culto e tudo mais. É o episódio do Ratman. Talvez sejam esses dois que tem aqui também, nesse. Os que tem sci-fi, geralmente, eles dão errado. Então eu não sei o que vai vir pela frente. Mas, certamente, em 2024, a gente vai estar aqui comentando VHS. Chuta o ano. Vou chutar aqui VHS 94. Eu vou chutar 88. Já tem 94, não tem? 94 já tem. Acertou! Caraca! VHS... 2001. Porra? Sci-fi, sci-fi. Sei lá. Nem tinha mais VHS 2001. Vou ser DVD agora. Então é isso, pessoal. Se você é um fã da saga VHS ou se você é um fã do canal PeeWee, deixe um like agora mesmo e fale o que você achou desse novo capítulo da franquia. E não se esquece de conferir também os links que estão aqui na descrição para você ir para as nossas redes sociais, poder assistir as lives do Miguel e ouvir o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que precisa fazer um episódio sobre antologias. Tem tantas, né? Tem tantas no cinema. Pois é. Tantas.